Os deputados que façam o registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considero aprovado e solicito a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições na comissão, aprovar no âmbito da Assembleia Fiscaliza a ênfase para as reuniões do 1º ciclo de 2023, da prestação de contas do governo do Estado e do tema específico para acompanhamento pela comissão no tema em foco. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. O ofício da Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social, publicando o Diário Legislativo, no dia 17 de maio de 2023, prestando informações relativas ao requerimento de número 993 de 2023, em que solicita que seja encaminhado ao Conselho Deliberativo do Programa de Proteção de Defensores de Direitos Humanos, pedido de providências para proceder à análise aos demais procedimentos necessários para a inclusão de Luciano Guilherme Felipe Li, vereador da Câmara Municipal de Alfenas, no referido programa. Em resposta, a C10 informa que a demanda foi encaminhada à equipe técnica e caso o caso já passou pelo exame de admissibilidade e que já realizou contato com o vereador, informa, por fim, que aguarda a disponibilidade de agenda do vereador, concluída a etapa em que se encontra o procedimento, será apresentada a reunião do Conselho subsequente. Resposta positiva aí na proteção dos direitos do vereador que esteve aqui e está sob ameaça de morte. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designadas como relator. Projeto de lei de número 3449 de 2022, no segundo turno, deputado André de Jesus, e projeto de lei de número 3019 de 2021, no primeiro turno, deputada Bela Gonçalves. Passa-se a segunda fase da ordem do dia e compreende discussão e votação de proposições que dispensa apreciação de plenário. Requerimento de número 15493 de 2023, requerem que seja formulada manifestação de apoio à Samanta Vitena Barbosa por ter sido expulsa de um voo da Gol Linhas Aérea no dia 28 de abril de 2023 e por ter sofrido discriminação e suposto crime de racismo. Autoras, deputada Ana Paula, deputada Leninha, deputada André, deputada Macaé Varisso. Passa a presidência ao deputado Betão para colocar em votação o requerimento lido. Passa a presidência à deputada Bela Gonçalves para colocar em votação o requerimento lido. Está certo. Em votação, os deputados favoráveis permanecem como se encontram. Aprovado. Devolvo à presidência. A André de Jesus. Requerimento de número 1.569, turno único. Requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado e Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável, a SEMAT, pedido de providências para imediata paralisação das obras de construção de estrada que liga a rodovia MG 010 à comunidade de Floriano, no município de Serro, tendo em vista o descumprimento do direito à consulta prévia, livre e informada pelos povos e comunidades tradicionais afetados, direto ou indiretamente, por medidas administrativas. Dispõe o que disposto na Convenção 69 da OIT. Autor, comissão de administração. Em votação, requerimentos. Deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Requerimento de número 1.573, de 2023, turno único. Requer que seja encaminhada à Delegacia de Polícia Civil, no Serro, pedir de providências para que sejam investigadas as ameaças ocorridas durante a reunião realizada no dia 16 de abril de 2023, na Associação Quilombola de Queimados, no município do Serro, conforme encaminhada à realização da 12ª reunião extraordinária, em 25 de abril de 2023, quando se debateu a motivação administrativa e à legalidade da obra pública de construção de uma estrada pela Prefeitura Municipal do Serro, em território tradicional quilombola, em conflito com atividade minerária. Autoria, comissão de administração. Em votação, os requerimentos. As deputadas e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Passa-se a segunda fase da aula do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensam apreciação de plenário. Sobre a mesa, sobre a mesa, requerimentos oriundos da audiência pública, de povos e comunidades tradicionais, de autoria coletiva, deputada Andréa de Jesus, deputada Bela Gonçalves, deputada Leninha, deputado Betão, deputado Leleco, deputado doutor Jean Freire. Requer que seja formulada a manifestação de apoio à Karine Rosa, cirurgiã dentista e atual vereadora do município de Serro, pela sua luta no desempenho parlamentar, ratificando nossa solidariedade em face das inúmeras tentativas de silenciamento por parte da Câmara Municipal do Serro, que podem culminar na cassação do seu mandato. Consulta os deputados aqui se eu posso colocar a votação em bloco. Pode. Por mim, sim. Requerimento também coletivo, que seja encaminhado ao presidente da Câmara Municipal do Serro pedir de informação sobre a ocorrência de prática discriminatória e de violência política no âmbito daquela casa em face da vereadora Karine Rosa. Que seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Congonhas pedir de providência para que proceda o cumprimento da decisão judicial proferida no âmbito da ação civil ajuizada pela Federação da Comunidade Quilombola do Estado de Minas Gerais, no que toca a paralisação imediata da obra do conjunto habitacional dentro do território ancestral quilombola Campinho. Requerimento coletivo, que seja encaminhada à Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social, à Secretaria de Estado e Meio Ambiente e ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, à Defessoria Especializada em Direitos Humanos, Coletivos e Socioambientais, à Sexta Câmara Municipal do Ministério Público Federal, à populações indígenas e comunidades tradicionais, ao Supremo Tribunal Federal, à Organização Internacional do Trabalho, Escritório no Brasil, à Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, notas taquigráficas da nona reunião extraordinária da comissão, que teve como finalidade debater o direito dos povos, direitos dos territórios, à consulta livre, prévia e informada. Que seja encaminhada à Diretoria de Organização Internacional do Trabalho, à OIT, em Brasília, pedido de informação sobre o posicionamento da organização e faça a referência, no que se refere à resolução conjunta da CEDES e CEMAD de número 1, de 4 de abril de 2022, que regulamenta a consulta livre, prévia e informada, promovida pela Secretaria de Estado e Desenvolvimento do Estado e a Secretaria de Meio Ambiente, para que se consultarem os povos interessados mediante procedimento apropriado, cada vez que sejam previstas medidas legislativas ou administrativas suscetíveis de afetá-los diretamente. Que seja realizada a visita à terra indígena, Cinta Vermelha, de Jundiba, em município de Araçuaí, para conhecer as condições da comunidade, com foco na garantia dos direitos individuais, coletivos, inerentes aos povos e comunidades tradicionais. Que seja... Não, eu fico atenta aqui. Que seja encaminhada ao advogado-geral da Advocacia-Geral do Estado, em Belo Horizonte, pedir de informação sobre posicionamento ou parecer do órgão a respeito da resolução conjunta da SEMAD, CDS-SEMAD, número 1, de 2022. Que seja encaminhada à Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social, pedir de informação sobre os procedimentos adotados pelo órgão para o devido acompanhamento dos povos e comunidades tradicionais, esclarecendo forma e metodologia implementada para o comparecimento de agentes e equipes vinculadas à pasta nos respectivos territórios de diversas regiões do Estado. Que seja formulada a manifestação de repúdio ao Estado de Minas Gerais pelo lançamento do Vale do Lítio, sem a realização devida à consulta prévia dos povos e comunidades tradicionais, em especial às comunidades do Vale de Equitinhonha, e a inobservância do termo da Convenção 169 da OIT, em que pese a extensão de tal projeto, que perpassa 14 municípios mineiros, Araçuaí, Capelinha, Coronel Murta, Itaiobi, Tinga, Malacaxeta, Medina, Minas Nova, Pedra Azul, Vigilalapa, Tioflotone, Turmalina, Rubelita e Salinas. Requer que seja dado ciência ao Estado. Em votação, os requerimentos, as deputadas e deputadas que aprovam ou permanecem como se encontram, aprovado o requerimento. Pela ordem, presidenta. Com a palavra, a deputada Bela Gonçalves. Só para dizer que essa audiência pública foi uma audiência muito forte aqui dentro da Comissão de Direitos Humanos, que eu acho que reuniu povos de todo o Estado, talvez tenha sido uma das reuniões mais importantes dessa comissão, e que nela surgiu uma proposta de que dentro da obstrução que está sendo feita pela esquerda hoje, seja incluída o projeto de resolução da seu, Andréia, e da Bia para ser votado para revogar a resolução que viola o direito dos povos e comunidades tradicionais. Então, para além desses requerimentos escritos, só reforçar essa nossa tarefa de cobrar isso internamente do presidente, que leia esse projeto e que a gente possa, de fato, lutar pelo direito dos povos e comunidades tradicionais sem essa violação absurda que o governo Zema tem feito. Sobre a mesa e requerimentos do deputado Leleco. Requerimentos serão votados em bloco. Requerimentos do deputado Leleco Pimentel. Seja realizada audiência pública conjunta com a Comissão de Assuntos Municipais Regionalização para debater o desabastecimento de água com famílias atingidas pela mineração no município de Teixeira, Zona da Mata. Seja realizada audiência pública requerimento do deputado Cristiano da Silveira. Seja realizada audiência pública para debater as condições de garantia dos direitos humanos dos moradores e regressos da colônia de Ransenízes da Casa de Saúde mantida pela Fundação Hospitalar de Minas Gerais, FEMIG. Requer que seja encaminhada o diretor-presidente da Companhia Energética de Minas Gerais e o gerente de sustentabilidade empresarial da FEMIG pedido de informação sobre os despejos forçados realizados em faixas de transmissão da rede elétrica da FEMIG. Requer por oportuno as seguintes informações. Quantos imóveis estão localizados nessa área de servidão? Quantas são as unidades habitacionais construídas sobre a faixa de transmissão? Quais são as ocupações, vilas e favelas ou aglomerados que estão nessas áreas? Além das famílias, a situação de vulnerabilidade, quais são os outros perfis de ocupação das áreas? Qual a empresa contratada para monitorar as áreas e a formação de operação dessas empresas? Quantas ações judiciais processórias estão tramitando no Poder Judiciário? Qual o procedimento realizado pela FEMIG para realizar o cumprimento das mandadas de reintegração? A FEMIG realiza procedimento junto ao órgão público visando o amparo das famílias? se a FEMIG tem prevista ações de reintegração de postos diante da decisão tramitada no Supremo Tribunal? Uma ação de descumprimento do preceito fundamental 828? Quais os valores empreendidos pela FEMIG para realização do monitoramento? Isso. Requerimento da deputada Bela Gonçalves Requerimento do deputado Leleco seja encaminhada à Polícia Militar de Minas Gerais pedir de providências para garantir da integridade física do senhor Geraldo Pires Oliveira ameaçado por pessoas armadas contra a desocupação forçada de propriedade rural no município Jequitai Requerimento da deputada Bela Gonçalves seja encaminhada à Secretaria de Saúde pedir de providências para que supra a necessidade de medicamentos profissionais de saúde do posto de saúde que atende a comunidade Isidora seja encaminhada ao Tribunal Regional Eleitoral pedir de providência para realizar o mutirão de regularização de titulação e de título eleitoral na comunidade Isidora Jornal Norte Belo Horizonte Bela Gonçalves deputada Bela Gonçalves seja encaminhada à empresa de informática e informação do município de Belo Horizonte Prodabel pedir de providências para que seja garantido acesso à internet gratuita na comunidade Isidora seja encaminhada à Secretaria Municipal de Assistência Segurança Alimentar de Belo Horizonte pedir de providências para que seja realizada mutirão de regularização e inscrição dos moradores da Isidora no Cade Único Requerimento da deputada Bela Gonçalves Beatriz Serqueira que seja encaminhada à Secretaria de Estado pedir de providências consubstanciados em ações de política estadual de saúde integral de lésbicas gays sexuais travestis transexuais que estejam em desenvolvimento no Estado bem como o número de pessoas atendidas no município envolvendo orçamento destinado ao cumprimento da citada política pública seja encaminhada à Secretaria de Estado Justiça e Segurança Sejuspe e a Polícia Militar pedir de providência para que disponibilize nos respectivos canais oficiais da internet em aba específica a sistematização de dados sobre crimes e violência envolvendo a população LGBTQIA+, Bela Gonçalves e Beatriz Serqueira seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação pedir de informação consubstanciada no número de casos de LGBTfobia ocorrida no âmbito escolar requerimento de Bela Gonçalves e Beatriz Serqueira seja encaminhada à mesa diretora da Assembleia Legislativa pedir de providências para criar ações afirmativas e políticas de cota LGBT nos concursos e contratações realizadas pela Assembleia cotas raciais e LGBT seja encaminhada Bela Gonçalves seja encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social CEDES pedir de informação acerca da quantidade do orçamento do Estado que é destinado a atendimento de políticas de proteção e defesa e reparação dos direitos humanos das lésbicas gays bissexuais travestis e transexuais população LGBTQI mais por oportuno informe o requerimento decorrente da oitava reunião extraordinária da Comissão de Direitos Humanos na Assembleia Legislativa requerimento da deputada Bela Gonçalves que seja encaminhada à Polícia Militar pedir de providências para que nos cursos de formação e capacitação de integrantes da instituição seja dada ênfase ao preenchimento adequado do campo destinado à orientação sexual nos registros de eventuais eventos de defesa social Redes haja vista a informação trazida a essa comissão de que o referido campo em muitas oportunidades não é preenchido seja encaminhada à Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social CEDESP pedido de providência para fortalecer as políticas públicas de trabalho emprego e renda direcionados especificamente à população LGBTQI+. Que seja encaminhada também da deputada Bela Gonçalves que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Saúde de Belo Horizonte pedindo informação acerca da existência de uma fila de espera no sistema de saúde do Estado para a realização de processos de transexualizador segundo informações que apontam nessa comissão interessados em realizar o procedimento não consegue informação a respeito de quantas pessoas encontram-se aguardando o procedimento em tempo de espera para a sua realização requerimento da deputada Bela Gonçalves que seja encaminhada à Secretaria de Estado Desenvolvimento Social CEDESP pedido de providência para a criação da casa de acolhimento para receber exclusivamente pessoas LGBTQI+. que seja realizada a visita à Secretaria de Estado de Saúde no município de Belo Horizonte para acolher esclarecimento a respeito do fluxo de atendimento LGBTQI+. nas unidades de saúde do Estado requerimento da deputada Bela Gonçalves seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte a Câmara Municipal pedir de providência para a realização de processos de urbanização na região Isidora requerimento da deputada Bela Gonçalves que seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pedir de providências para formalizar o direito de ressentamento digno dos moradores da região Isidora que foram removidos durante o processo de urbanização que seja encaminhada à Companhia Energética CEMIG pedir de providência para garantir aos moradores da região Isidora que recebam conta de luz e água mês a mês em casa de forma que não haja atraso no recebimento e quando houver cobrança do mês em atraso seja cancelado requerimento da deputada Bela Gonçalves que seja encaminhada à Secretaria Municipal de Política Urbana em Belo Horizonte e à Companhia de Urbanização de Habitação Urbel pedir de providências para que seja mantido limpo os lotes e casas demolidas nas ocupações Isidora localizadas na Zona Norte em Belo Horizonte em votação os requerimentos deputados deputados que aprovam permaneçam como se encontra aprovado passa a presidência ao deputado Betão para colocar em votação leitura e votação de requerimentos de minha autoria da deputada Bela Gonçalves obrigado então requerimento em comissão da deputada Bela Gonçalves deputada Andréa Jesus seja encaminhada ao ministro de Estado do Ministério das Cidades e ao presidente da Caixa Econômica Federal pedir de informações para que seja apresentado detalhamento das fontes de financiamento do empreendimento conjunto habitacional morada segura com previsão de ser construído no território do quilombo do Campinho bem como apresente o valor estimado de cada unidade habitacional vamos colocar os requerimentos para votar em bloco perfeito requerimento comissão deputada Bela Gonçalves deputada Andréa Jesus seja encaminhada ao prefeito de Congonhas pedido de informações para que seja apresentado detalhamento das fontes de financiamento do empreendimento conjunto habitacional morada segura com previsão de ser construído no território do quilombo do Campinho bem como apresente o valor estimado de cada unidade habitacional também das deputadas Bela Gonçalves e Andréa Jesus seja realizado visita à penitenciária Jason Albergaria no município de São Joaquim de Bicas para verificar as condições de encarceramento da população LGBTQIA+, as denúncias de violências os altos índices de suicídio e as constantes mudanças na direção da unidade prisional lidos os requerimentos em votação os requerimentos os deputados e as deputadas concordam permaneçam como estão aprovado devolvo a presidência deputada Andréa Jesus passa a presidência deputada Bela Gonçalves para colocar requerimentos em votação requerimento de comissão número 2103 de 2023 da autoria da deputada Andréa Jesus vou colocar os três requerimentos em bloco a deputada que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 seja realizada audiência pública para debater a urgência de implementação de uma política pública de reparação às vítimas de violência no Estado excelentíssima senhora presidenta requer audiência pública no município de Betim para debater as possíveis violações de direitos humanos e direito do acesso ao serviço de saúde dos moradores da colônia Santa Isabel na região do Citrolândia em Betim foi até aprovado outro Cristiano igual não ele é do Estado todo do Estado todo é eu vou discutir essa batida excelentíssima senhora presidenta da comissão de direitos humanos seja realizada audiência pública para debater a urgência na implementação de uma política pública de reparação às vítimas de violência do Estado coloco em votação os requerimentos os favoráveis permanecem como se encontram aprovado suspenda a comissão por alguns minutos aqui a pastinha o que está havendo para fiscalizar o orçamento mas também políticas que estão intimamente ligadas à comissão de direitos humanos e à segurança pública requerimentos da deputada Bela Gonçalves e André de Jesus requer que seja informada à mesa da Assembleia Legislativa que o tema balanço das políticas públicas de promoção e reparação de direitos humanos do Estado com foco no atendimento prestado pelos equipamentos da Casa de Direitos Humanos centro de referência de direitos humanos e o funcionamento do projeto Sistema Estadual de Rede de Direitos Humanos SER-DH foi escolhido por essa comissão para ser submetido a acompanhamento intensivo no âmbito do projeto Assembleia Fiscaliza em foco no bienio 2023-2024 nos termos da deliberação 2.783 de 2022 é um por um? votação em bloco? acho que caiu vou colocar em votação em bloco então o segundo requerimento que seja informado da Secretaria de Desenvolvimento Social os temas deliberados por essa comissão para serem enfatizados na prestação de informação sobre gestão relativa ao período de 1º de janeiro a 31 de 5 no atendimento do artigo 54 da Constituição tema apresentação dos dados sobre a gestão de um centro de referência em direitos humanos especificando quantos centros estão em funcionamento e qual a destinação de recursos para a execução de ações e projetos relacionados ao tema apresentação de dados relacionados à política de direito à moradia número de moradias construídas pelo Estado destinadas à população de baixa renda planejamento e cronograma de entregas de política e ações previstas no âmbito da recém-criada subsecretaria de política de habitação número de imóveis da Coab colocada à disposição para alienação números que dos que foram efetivamente alienados valor global arrecadado e a destinação referida a esses valores especificando o tamanho dos imóveis em metro quadrado e respectiva localizações apresentação do número de conflitos que encontram em negociação e quais e quantos conflitos foram efetivamente solucionados por meio da mesa estadual de diálogo e negociação permanente em ocupações urbanas e rurais detalhando a localidade a quantidade de famílias afetadas quais os valores que a mesa dispõe para a solução de conflitos pendentes para fim de permuta e desapropriações que seja informada a Secretaria de Estado de Segurança Pública o tema deliberado por essa comissão para enfatizar a prestação de serviços sobre gestão relativa ao período de 1º de janeiro a 31 de maio em atendimento ao artigo 54 da Constituição do Estado tema apresentação dos programas de prevenção social à criminalidade no Estado programa de controle de homicídios fica vivo programa de mediação de conflito programa central de acompanhamento de alternativas penais do CEAPA programa de inclusão social de ingresso no sistema prisional PRESP programa de se liga e o programa selo prevenção minas os quais os recursos aplicados para a execução desses seja informada o comando da polícia militar do Estado de Minas Gerais tema deliberado por essa comissão para enfatizar a prestação de serviços informações e gestão relativa ao 1º de janeiro a 31 de maio em atendimento ao artigo 54 da Constituição do Estado o tema é informações sobre as ordens de desocupação cumprida pela polícia militar especificando quantas e quais foram cumpridas quantas estão pendentes de cumprimento quantas famílias foram afetadas quantos encaminhamentos dados a serem dados ou serão dados a essas famílias a apresentação de protocolo interno vigente na instituição para dar cumprimento às normas de garantia de direitos humanos em caso de remoção forçada garantir os fluxos com instâncias de mediação da mesa estadual e a determinação da ação de cumprimento do preceito fundamental 828 em trâmite no Supremo Tribunal Federal Seja informado ao Comando Geral do Corpo de Bombeiros em Minas Gerais o tema deliberado por essa comissão a apresentação de ações que tem sido implementadas pela instituição para prevenção mitigação preparação e resposta em ação de rompimento de barragens no estado de Minas Gerais no mapeamento dessas barragens em qualquer grau de risco das áreas e respectivas comunidades ou famílias e biomas afetados em caso de possível rompimento dessas barragens apresentação de ações e respostas que têm sido implementadas pelo sistema de defesa civil para recuperação de áreas já atingidas com rompimento de barragens e áreas de vulnerabilidade social seja informada ao chefe da polícia civil do estado de Minas Gerais o tema deliberado por essa comissão para enfatizar a prestação de informação sobre a gestão relativa ao período de 1º de janeiro a 31 de maio tema apresentação de ações de combate ao crime de LGBTfobia e de racismo e das ações de capacitação e especialização de servidores para atendimento a esse público dos dados disponíveis sistematizados para monitorar avaliar e aprimorar as políticas de prevenção e repressão a esses crimes do número desses crimes registrados investigados concluídos e solucionados em tempo médio de investigação desses crimes em votação aos requerimentos assinados a deputada Bela Gonçalves e Andréa de Jesus e Betão os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontra aprovado indagos deputados deputadas se tem alguma matéria para ser votada quero compartilhar duas respostas que eu acho muito importante a requerimento que nós fizemos nessa comissão um dos casos a gente chegou até a ler aqui na correspondência o vereador de Divinópolis de Alfenas o vereador Luciano Guilherme Felipe lá de Alfenas esteve presente aqui nessa comissão denunciando situações de violência praticadas por agentes do Estado de perseguição desde que ele vem denunciando os acampamentos que estavam acontecendo no Estado inteiro questionando o resultado das eleições esse vereador vem sofrendo uma série de perseguições e a polícia militar respondeu dizendo que o procedimento está aberto e que eles estão apurando que a denúncia formulada pelo deputado André está em fase de apuração e a unidade responsável da área através do levantamento inicial já tem um número para ser acompanhado isso é muito importante e também o programa de proteção está encaminhando o vereador para a escuta e poder tomar os procedimentos adequados para garantir que ele cumpra com o seu mandato até o final com essa integridade física mas também com condições de levar o seu trabalho legítimo até o último dia do seu mandato e uma outra resposta também que eu avalio muito importante deixa eu ver aqui é o caso de violência política também praticada por uma criança no dia 30 do 10 de 2022 no município de Vinópolis quando a polícia militar enforcou uma criança de 10 anos porque ela gritou Lula livre e a polícia militar também informou e o Ministério Público está informando aqui para a gente que a notícia foi instaurado um procedimento recorrente a esse caso e a sexta promotoria de justiça de Vinópolis está acompanhando e tomando as providências cabíveis é muito importante que toda a violência política seja denunciada e é importante dizer que tanto a polícia militar como o Ministério Público tem tomado as providências e a gente vai seguir acompanhando cumprida a finalidade da reunião antes de encerrarmos a reunião indagam os membros da comissão presentes estão a acordo com a alteração do horário da reunião ordinária de 14 horas para as 15h30 às quartas-feiras estando todos de acordo a presidência determina a alteração do horário e comunica aos demais membros da comissão de acordo de acordo então alterado o horário quarta-feira às 15h30 para acordo dos membros da comissão cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares e das parlamentares convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos obrigada gente